Meireane é dona de confeitaria e veio do Mato Grosso para aprender como fazer ovo de Páscoa artesanal e incrementar as vendas. Na minha cidade ninguém oferece um produto de qualidade e eu quero levar essa qualidade para os meus clientes lá no Mato Grosso. A professora é a Mari Tolentino, uma chefe chocolatier de mãos cheias, especialista em receitas com chocolate belga. Com a Páscoa chegando, ela explica que aumenta a procura pelos cursos e que a data a cada ano que passa se torna mais saborosa e lucrativa. Você pode trabalhar com uma linha de presenteáveis no decorrer do ano, usando as outras datas, dia das mães, dia dos namorados, então você pode fazer disso uma renda para a vida. As lojas que vendem produtos de confeitaria, como chocolates em Barra, por exemplo, também comemoram o aumento da demanda e estão entre as que mais contratam funcionários temporários. Aqui do meu lado está a Yasmin e aqui a Jociane. A Yasmin começou como temporária ainda no final do ano passado e a intenção é ficar por aqui, Yasmin? Isso, a intenção é continuar. Meu período de experiência acaba agora no final desse mês, entrei para o período do Natal. Aí já estamos agora organizando para o período da Páscoa. E aí é a chance, né? E o que tem que fazer para conseguir ficar? Bom, primeiramente tem que ter muita força de vontade, né? Força de vontade e querer muito e ir atrás dos objetivos. Agora a Jociane, aqui do meu lado, é um exemplo de que o contrato temporário tem tudo para dar certo, né Jociane? Você começou aqui como temporária? Sim, comecei como temporária. Você tem que dedicar e correr sempre atrás dos seus sonhos. A contratação temporária tem regras específicas que garantem o direito do trabalhador e a segurança de quem contrata. O especialista em direito do trabalho explica que o contrato temporário sempre deve ser feito através de uma empresa terceirizada. E garante ao contratado o direito às férias proporcionais, FGTS, décimo terceiro proporcional e folga semanal. O contrato vai ter um prazo certo, que ele sabe quando vai acabar aquele contrato. Em função disso, esse trabalhador não vai ter direito à multa de 40% do FGTS, não vai ter direito também ao saque do seguro-desemprego, porque o contrato é de prazo determinado, e também não vai ter direito ao aviso prévio, porque eu também já sei quando aquele contrato vai terminar. A duração do contrato temporário é de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. E em caso de interesse na efetivação do empregado, a empresa assume a contratação. O que vai mudar apenas é que aquele vínculo com aquela empresa que forneceu aquela mão de obra temporária vai ser extinto, e aí esse trabalhador vai ser contratado diretamente pela empresa tomadora de serviço. Esta empresa tomadora do serviço não vai mais poder fazer um contrato de experiência com esse trabalhador, porque ela já o testou durante aquela vigência do contrato temporário.